Vem pro palácio do Icocó, colicó, 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 aquele que é, é de lá na cama, 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 é de lá na cama. Demorou um pouco, tirou até o meu ponto. Tá sentindo um gato. E aí, ó. Bota as mãozinhas para tirar a chapa, as mãozinhas para tirar a chapa. Não. Por que? Não vai tirar a chapa, não? Canta, canta da música. Para ouvir, usar a música que tem, e as batidinhas para tirar a chapa. E as batidinhas para tirar a chapa, as mãozinhas para tirar a chapa. Prato com roupo, preto xixi, e chastrupa só. O pé com a brisa do ó, faz o zãozinho, só faz a voz, quase aqui. E aquelas, aos olhos do pai, canta. Os olhos do pai, colê. Estou de olho, estou falando muito baixo. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, é assim que você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te adoro. Eu quero te... Eu quero te... Eu quero te... Eu quero te... Eu sou da lã-lã-lã, ouro tudo pra lá Ela toca o Fernando Sorocano Como é que é essa daí? A gente não conhece não, vai de novo Esse cabelo cor de ouro que não deixa eu louco É tudo lindo, contente, vai de bala e danar Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco Esse sorriso nos seus lábios que eu me entrego Toda é essa que ela tá cantando Então vai, cut, continua Esse cabelo cor de ouro que não deixa eu louco É tudo lindo, contente, vai de bala e danar É muito lã-lã-lã, t 對不對 Agora muda Tá, 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 tá E eu sou da lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã Tô de querer soltar de ouro que não deixa eu louco É tudo de alguém que eu peço pago